Uma das coisas que a Improbidade Administrativa, a Lei de Improbidade, com o novo texto, trouxe foi uma mudança muito grande na possibilidade de aplicação da lei. Por quê? Porque agora a gente sabe, e eu vou mostrar pra você na tela só pra gente poder consolidar isso, a gente sabe, mais do que nunca, que a nossa lei hoje exige o tal do dolo na conduta do agente público. A lei anterior, o texto anterior da lei, dizia que você podia punir tanto modalidade culposa quanto dolosa, culposa, você não queria necessariamente aquele resultado, mas foi responsável por aquilo, então você teve culpa, apesar da não intenção, doloso você teve a intenção. Então, o texto antigo permitia punição geral, agora não. A gente tem que apresentar o dolo, não tem fuga, não tem pra onde correr, blá blá blá. E tinha discussão sobre qual tipo de dolo a gente estava falando. E hoje a coisa está muito clara sobre o tal do dolo específico nas condutas do agente. E aí, o pessoal do penal sabe melhor do que eu, o que significa o dolo específico, né? Dolo específico. Porque assim, dolo, você cometeu exatamente aquela conduta tipificada na lei. Isso é uma coisa interessante, né? Agora, mais do que nunca, tipificação de condutas é uma regra na improbidade. Então, o que é tipificar? É a lei falar uma coisa e você fazer exatamente aquilo. Então, o exemplo tradicional do direito penal, né? Matar alguém. Pô, o tipo penal é matar alguém. Então, está tipificada a conduta. Se você matou, você cometeu 121. Acabou. A improbidade agora, ela passa a ter mais do que nunca. Não que não tinha, mas agora está muito mais sério isso. Essa visão de que, se eu cometi o tipo administrativo criminal, ou a conduta administrativa punitiva, né? Punível, melhor dizendo. Ela, eu posso responder por improbidade. Só que, o dolo, ele é dividido em duas possibilidades. O dolo genérico, em que você comete até aquela conduta, mas não tem necessariamente a intenção daquele resultado que aconteceu. E tem o dolo específico, que você não só comete a conduta, mas você tem a intenção também de chegar naquele resultado. Então, ó, nós evoluímos pra cacete. Passamos de uma situação em que você punia culpa ou dolo, estava legal, né? Fora ali o artigo 10, algumas regrinhas. Isso é antigo, então dane-se. Passamos pra uma ideia inicial da lei de licitações no novo texto. Porra, lei de improbidade, Dalmo. Do novo texto. Falando pra você que bastava demonstração do dolo, e agora, mais do que nunca, o dolo específico absorveu. Então, fala assim, olha, tem que mostrar a conduta, tipificada, e tem que mostrar a intenção também de chegar naquele resultado. Ou seja, tá muito fácil enquadrar condutas e improbidade. Mas aí vamos pra lei, porque eu quero conversar exatamente sobre alguns detalhes aqui do artigo 1º, que se tornou pra mim um dos artigos mais importantes, claro, ao lado do nono, 10, 11, 12, mas um dos artigos mais importantes pra prova, porque ele tem agora parágrafo pra cacete, e você precisa conhecer muito bem. O artigo 1º, lá no seu parágrafo 1º, já pulei o capo de que não interessa, já fala, ó, consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, ressalvados os tipos previstos em lei especial, porque, obviamente, tem algumas condutas que são previstas em outras leis e que aplica-se àquela lei por uma questão de especialidade. Mas, basicamente, ele traz duas palavrinhas aqui que você tem que levar no coraçãozinho, até pra eventual prova da Quadrix, da Sebrasp, ou até uma banca que tente, uma VUNESP, tente fazer uma brincadeirinha com o texto, você não pode esquecer que essas duas palavras não podem ser ignoradas mais, de jeito nenhum. Primeiro, a conduta necessariamente ser doloso, e segundo, mais importante de tudo, a tipificação de conduta. Tá? Então, hoje nós temos esse pensamento, não basta a culpa, tem que ter dolo, então eu fiz aquela conduta porque eu quis, nem que eu tenha feito assumindo a possibilidade do dolo eventual, isso não interessa pra gente, eu fiz, e o que eu fiz está previsto em lei. Tá? Isso daqui, a tipificação, a gente vai conversar até um pouco melhor depois, fez até uma mudança na leitura do artigo 11, inclusive, da lei também, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas esse ponto aqui é um ponto importante, até porque, olha o parágrafo segundo, considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado. Então, pô, mas eu fiz uma reta burra, né? Se eu estivesse no psicotécnico, eu estava reprovado agora mesmo. Ó, não é a vontade livre e consciente de cometer o que está tipificado, mas alcançar o resultado ilícito. Isso daqui prova que o dolo realmente é específico, tá? Então, por mais que tivesse uma certa dúvida ali no começo, realmente o parágrafo segundo é muito objetivo em mostrar que não basta só a conduta, mas eu também preciso mostrar a intenção de alcançar o resultado. Pode parecer que não tem diferença nenhuma, mas tem. Eu não tenho que ter intenção só de fazer. Eu tenho intenção de fazer e chegar naquele resultado que a lei previa como responsável pela conduta. Então, o negócio agora, cara, é capinar pra cacete pra conseguir punir alguém. Não basta mais o Ministério Público chegar lá, olha, temos aqui um indício interessante de cometimento de improbidade, talvez por uma burrice da pessoa, porque ela cometeu um ato culposo. Eu sempre brinquei que culpa pra mim é negligência, negligência e perícia, né? Pra mim é burrice, idiotice e estupidez. Mas tudo bem. Então, o cara vai lá e... Não adianta mais isso. Tem que mostrar, olha, ele fez porque quis. Ah, beleza, mas e o resultado? Ele queria esse resultado mesmo? Ou o resultado que saiu foi diverso da vontade dele? Porra, vai dificultar a vida do ser humano assim, na casa do cacete, né? Mas hoje, mais do que nunca, dolo específico tá claro que é essencial. Aí vem o parágrafo terceiro e ainda fala assim, ó. O mero exercício de função ou desempenho de competência pública sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. Olha de novo a prova de que o dolo específico tá mais do que sendo exigido pela lei. Ato doloso com fim ilícito. Então não basta ter o ato doloso, mas eu tenho que comprovar que o vagabundo queria aquele resultado. Afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Ou seja, só porque o cara fez e aquilo resultou em alguma coisa, a culpa, por exemplo, não quer dizer que ele vai ser realmente punido. O dolo eventual pode até mostrar que o cara não quis mesmo. Ele assumiu o risco, mas era um risco que ele não acreditava. Então você empurra aquilo pra culpa. É complicado o negócio, sabe? Mas o parágrafo terceiro deixa mais claro do que nunca. Esses dois parágrafos aqui, eles deixam muito na cara. Até aqui, não bastando voluntariedade do agente e tal, tem que ter vontade. Cara, isso aqui ficou um negócio muito rock and roll, mas é importante pra cacete você ter cuidado. E aí, pra gente poder finalizar essa primeira parte aqui sobre dolo, o parágrafo oitavo, que ele fala assim, não configure improbidade, esse parágrafo tá caindo pra cacete nas provas, não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões de órgãos de controle ou dos tribunais do poder judiciário. O que significa isso? Existe um instrumento, um instituto que não é do direito administrativo, eu tô tentando não colocar ele aqui, mas eu vou colocar, chamado crime de hermenêutica, que inclusive no Brasil a gente praticamente não aceita, da mais depois da lei de abuso de autoridade ficou muito claro isso. O que é o crime de hermenêutica? É aquele que imputa a você um crime porque a gente deu uma interpretação pra lei que faz com que entenda que a sua conduta é um crime. Então, na verdade, porque a gente sabe que o direito tem uma coisa muito legal, um legislador burro que escreve uma lei difícil de entender e que acaba gerando interpretações diversas de qualquer lado. Então, às vezes, você pega ali artigos 9, 10 ou 11, pega os incisos e você lê e, pô, eu entendi que a conduta é X. Aí vem uma outra pessoa e fala não, pra mim a conduta é Y. Puts, então a gente não tem ainda um entendimento específico. Tem? Não. Então, a gente tá com o quê? Com uma coisa chamada hermenêutica, conflito de hermenêutica. Cada um tá interpretando de um jeito. Enquanto não tiver consolidado entendimento, não há improbidade. Entendeu? Então, não basta o Ministério Público chegar e falar olha, eu vou punir o Dalmo por improbidade que ele cometeu um ato X na forma do entendimento. Não, desculpa. Você entende assim, mas tem juiz que não entende desse jeito. Tem advogado que não entende desse jeito. Então, a gente precisa ter uma consolidação. E, normalmente, essa consolidação acontece nos tribunais superiores. no nosso caso, especificamente, na grande maioria dos casos, pelo menos, no STJ. Tudo bem que o STF tem uma importância muito grande pra gente, claro, eu vou até falar dele hoje, mas no STJ, principalmente, a gente tem as maiores condições e lá você encontra as melhores teses e jurisprudências possíveis. Então, isso aqui também é chamado por alguns de improbidade interpretativa. Mas, nomenclaturas à parte, você sabe que eu não me preocupo com isso? A ideia é dizer pra você que, enquanto não tiver um entendimento exato do que significa o que está na lei, não dá pra você ficar interpretando pra poder enquadrar a conduta do cara. Não, ele fez isso porque eu estou entendendo uma vírgula que não. Então, a ideia é que, supostamente, a lei é tão bem escrita que não deixa margem pra interpretação. Vamos lá, né? Isso é Brasil. Mas, vambora. E aí E aí Obrigado.